O medo das queimadas irregulares mobiliza a Secretaria de Meio Ambiente e a Defesa Civil de Ipatinga. Nos últimos dias, a cidade registrou dezenas de incêndios de pequenas proporções. O prejuízo material é irrisório se comparado à poluição causada pela fumaça, o tempo gasto de profissionais trabalhando para conter o fogo e o risco de um incêndio descontrolado atingir as torres de transmissão de energia. Esse incêndio aconteceu na tarde do último domingo em Timóteo. A ocorrência é a mais recente de várias outras registradas nos últimos dias na região do Vale do Aço. A mata fica em uma área de encosta no bairro Anamoura. O fogo se alastrou rapidamente e chegou próximo a residências. Segundo a Polícia Militar de Meio Ambiente, o risco de queimadas e incêndios é maior nesta época do ano por causa da estiagem. Esse período agora, a gente chama de período crítico, que tem a diminuição das chuvas, a gente tem que é mais propício ao surgimento de incêndios florestais. Então, infelizmente, nos últimos dias, tem aumentado a quantidade de acionamentos por parte da população em decorrência de incêndios e queimadas irregulares aqui no Vale do Aço. O incêndio na última quinta-feira em Patinga deixou moradores assustados. As chamas atingiram boa parte da vegetação em uma área de encosta próxima a um condomínio no bairro Cidade Nobre. Bombeiros foram acionados e combateram rapidamente as chamas. Na área rural, a gente tem que a principal causa é ali o proprietário rural para fazer a limpeza de uma cultura que existe aqui naquele local. local, ele opta por utilizar o fogo, mas não toma as devidas precauções, não pega autorização junto ao órgão ambiental. E aí ele coloca o fogo, achando que vai ter o controle, mas acaba perdendo e ele se torna um incêndio. Enquanto que na área urbana, a gente tem fogo provocado por ponta de cigarro, por exemplo, é algo que acontece muito nas margens de rodovia. E a gente tem também no próprio quintal, a pessoa vai limpar também o quintal, ela faz uma coivara, que a gente chama, ela junta ali as folhas de lixo, vegetação seca. E ela também, é outra situação que ela acha que tem o controle, mas na hora que coloca aquele fogo ali, o fogo toma proporções maiores do que ela esperava e esse fogo se alastra, acaba pegando ali numa vegetação, em terrenos que tem divisa com área de pastagem, acaba pegando, ele perde o controle e se torna um incêndio florestal. Uma das medidas utilizadas pela Prefeitura de Patinga para evitar as queimadas e os incêndios florestais é aqui nesta área, que onde será feito os chamados aceiros. O objetivo é evitar que o fogo se alastre rapidamente e assim cause danos ambientais. Outras ações de conscientização também serão adotadas pelo governo municipal. A principal medida que a Prefeitura vem adotando ao longo do tempo é a realização dos aceiros. O que são os aceiros? Os aceiros são a retirada da vegetação, retirada mesmo, é deixada apenas o solo, numa faixa limite de 5 metros. Então, é realizada a retirada de toda a vegetação entre o limite da área vegetada e do entorno ali das áreas habitadas. Atualmente, são inúmeras áreas que têm sido atingidas pelas queimadas em Patinga. A gente tem visto os pontos aqui no bairro Cidade Nobre, ali próximo ao hospital, nas costas, digamos assim, do condomínio-vilagem. Recentemente teve um incêndio grande ali. Na última sexta-feira foi registrado novamente, porque não foi a primeira vez na semana passada, mas na última sexta-feira foi registrado um incêndio grande ali entre a entrada do bairro Cidade Nova e o Planalto, que ele só nos espalhou mais graças a um desses aceiros que foi feito recentemente. Também na Avenida Manaim, a gente tem observado vários pontos de incêndio e ali a beirada do Ribeirão Ipanema também próximo ao centro, onde até tem um pomaro urbano, que a prefeitura cuida dele, mas ali próximo ao pontilhão também tem sido registrado constantemente pontos de incêndio. Queimadas em áreas urbanas são consideradas crimes ambientais. A prefeitura de Ipatinga disponibiliza um canal para denúncias. Toda vez que a gente recebe a denúncia, a gente vai até o local e quando é identificado esse infrator, ele é punido. Como denunciar? Para denunciar, basta ligar para o telefone 3829 8079 do Departamento de Meio Ambiente. Além dos outros canais, como o canal Fala Ipatinga, que é através do aplicativo e também do telefone 199, que é da Defesa Civil.